Música E vamos até o Instituto Médico Legal, Delegacia Plantonista. Eu convoco o repórter mais charmoso da televisão do Sergipana. Ele que nas quebradas da madrugada é conhecido nos bairros como Ventinha de Mamãe. É o famoso cavernoso. Vamos lá, cavernosinho, Ventinha de Mamãe. Na hora aí, bota ele no ar. Boa tarde, Baretas. Seis corpos foram registrados no ML nas últimas 24 horas, sendo dois por acidente de trânsito, um por queda, um por arma branca, um por arma de fogo e um corpo que foi encontrado carbonizado. Alisson Santos Barreto, ele tinha apenas 23 anos de idade, foi assassinado ontem na cidade de Ribeirópolis, a tiros. Ontem pela manhã, o corpo também de um homem foi encontrado carbonizado no conjunto Albano Franco, na cidade de Estância. Segundo informações, esse corpo estava dentro de uma residência. E mais o caso de um homicídio contra uma jovem, Baretas. Desta vez, Yasmin Costa, do Santos, 19 anos de idade. As informações que ela foi assassinada a facadas e o acusado é o próprio marido, que já se encontra preso. Já na plantonista, 62 ocorrências foram registradas na delegacia plantonista, sendo 18 roubos, 15 furtos, um homicídio e 28 fatos atípicos. O primeiro caso que chamou a atenção, elementos em Voyage Prata sem placa, conseguiram realizar três assaltos ontem, sendo um nas Missontes, um no bairro São José e um no centro. O que chamou a atenção, que são três elementos dentro desse veículo e dois estão com escopetas caseiras. Eles descem com bastante violência e, nisso, levam tudo o que podem. Outro caso que chamou a atenção, são dois elementos em uma moto preta que vem realizando assaltos a maciarias, supermercado, bares. O que eles encontram aberto, eles descem da moto, realizam o assalto e depois vão embora. Esses elementos estão agindo sempre na área do bairro Industrial. Utilidade pública do nosso programa. Uma moto foi roubada no bairro Industrial. Uma China Herajet de cor branca de placa QKW 9845. Qualquer informação, você ligar para 96835613, 96835613, bota o 9 na frente. Isso será bem recompensado. Julandia Araújo, para a tolerância zero, é com você, Barreto. Está aí. A violência não tem basta. Eu falo aqui de todos, isso é tão cansado de ouvir isso na minha boca. Não se faz nada para combater essa criminalidade. Não se faz nada. Você não vê político nenhum falar sobre novas leis, não é? O povo não faz leis, os juízes não fazem leis, quem faz leis são os nossos representantes, deputados federais. Nem os estaduais fazem leis aqui no Estado. São leis para beneficiar o governo. Para o povo, nada. Então o problema é sério. O problema é sério. Se nós não começarmos a exigir, a invocar, a jogar duro em cima desses políticos para se fazer novas leis, esse país daqui a quatro anos está insuportável. Olha que dia é hoje. Olha que dia é hoje. Já falei que era cinco anos, já tem quatro. Vai chegar um ponto, um ponto que o comércio desse país vai fechar, porque ele não vai aguentar de tanto assalto. Olha o que eu estou lhe dizendo, e você não sai para a rua, você não vai nem a banco. Hein? Olha aí. O cara abriu o comércio ontem. Mal o cara abriu o comércio, o cara levou cinco calças. O cara levantou a porta, o cara roubou cinco calças. E se você for tomar satisfação, as pessoas ficam com medo. É o cara de uma arma na mão. E você não pode fazer nada. Então o problema é sério. Você tem medo, a cidade é pequena, você vai repreender esse cara, esse cara retorna. Aqui é a história do roubo de ônibus. Os motores dizem, Marieta, eu rodo com esses caras aqui o tempo todo. Qual é a segurança que você vai me dar? Me diga, qual é a segurança que o Estado vai me dar de eu estar dirigindo esse ônibus, pego, entrega esse cara, esse cara vem depois e pega o meu... O cara não passou um dia, dois já está solto. A história é essa, porra. Eu já disse que bom, bandido bom é numa bela cadeia, sabe, Giliardo? E quando ele reage, bala no lombo dele. Agora, quem tiver com pena, leve. Ninguém aguenta mais, rapaz. É, tem uma mulher botando para quebrar no centro da cidade. Uma mulher dos 40 anos que está agindo ali. Tem uma mulher de idade e agindo dentro da cidade. Eu quero que as pessoas fiquem espertas. Você que trabalha aí, fique esperto. Qualquer coisa, chame a polícia. Ninguém aguenta mais, minha gente. Eu vou no lugar e vou pôr, Barreto, onde é que vai parar isso? Barreto, onde é que vai parar isso? Onde é que vai parar isso? Eu não sei, minha gente. Eu não sei onde vai parar, não. Eu não sei onde vai parar esse país, não, nessa violência. Os pais de família sendo assassinados, policiais sendo assassinados. Não é? Que história é essa? Vamos trabalhar.